Olá, meus amores, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é ela, que todo mundo comenta a OiBR3. OiBR3 sobe 40% do começo do ano, as ações, até a data de hoje. E agora, vale a pena investir? Tivemos uma queda de mais ou menos 1% no mês de fevereiro, mas a Oi agora subiu do começo do ano pra cá 40% as ações e hoje tá sendo cotada a mais ou menos R$1,06. Não é segredo pra ninguém, gente, tudo que a Oi vem enfrentando, a gente torce pela Oi, pela recuperação judicial, a Oi que veio com uma governança ruim, teve uma gestão ruim, aí teve endividamento grande, isso desde... Mostra pra gente, coloca aí, Catochinha, esse gráfico, olha o que a gente vê. Desde aí, olha, péssimas operações, fusões e aquisições, vem enfrentando, desde 2012, um desempenho ruim das ações, né? E a gente sabe que, volta pra mim, a empresa tá enfrentando dificuldades e é a empresa que a gente mais fala em recuperação judicial. É uma empresa que todo mundo fala, né, Catochinha? Todo mundo, fala da Oi. Todo mundo tem aquele 1% vagabundo na carteira, entende não, Catoch? A Oi veio melhorando os resultados, ela vem fazendo uma nova gestão, o CEO novo é muito astuto, é muito competente, mas é uma nova Oi. A gente tá esperando uma nova Oi e a gente espera que a Oi vai com força. Porém, ainda sabemos que ela tá, ela tem muitas dificuldades, ainda tá numa recuperação judicial, ela é um caso de turnaround. Ou seja, ela tá vindo pra uma recuperação. Mas, de qualquer forma, a empresa vem mostrando que quer ser a maior provedora aí de fibra do país. E só se fala nisso, né, Catoch? Fibra, internet, gente, 5G, tudo isso vai ser o comentário futuro aí. Não tem como não falar. O cenário pra Oi era muito desfavorável. Por quê? A Oi, por questões regulatórias, tinha que investir dinheiro na telefonia fixa. E a gente sabe que hoje todo mundo tem celular, todo mundo fala mais do quê? da telefonia móvel. E as concorrentes continuarem investindo e focando mais na telefonia móvel. Então, isso era muito ruim pra Oi. Ela tinha muita dificuldade de ter dinheiro pra pagar as dívidas. Porque, afinal, Catoch, é difícil alguém ter um telefone fixo em casa. Muito difícil. Até tem, a tua mãe deve ter, né? Não, não temos mais, eu tirei. Tirou também? É porque minha mãe tem até hoje. Minha mãe, dona Conceição, tem até hoje. Mas é difícil, não é todo mundo que tem. E aí, coloca pra mim esse gráfico na tela. O que a gente vê? Que tava dando tudo errado pra coitada da Oi. Ela, o único caminho pra superterra era um acordo com os credores, né, gente? E aí, volta pra mim. E aí, o que a Oi fez em 2016? Fez um pedido de recuperação judicial, que foi o maior, foi muito comentado aí na história. E olha só, a empresa, aos poucos, ela foi conseguindo, até eu notar aqui, teve avanço nos primeiros anos. Ela conseguiu sair da dívida de 60 bilhões para 16 bilhões. Só que a gente esperava em 2021 que ela fosse sair, né? De fato, tivesse um plano melhor e fosse sair dessas dívidas. E não foi o que aconteceu. Oi queria vender a parte móvel. Falou, ó, eu não quero mais. Vende. Vou me focar onde? Na fibra ótica. Vou vender pra vivo, pra tim, pra claro. Mas é essa história. O Cadivine vai, não vai. Todo dia é uma notícia. E todo dia a gente quer saber. Porque todo mundo fala da nova Oi. E os meses de 2022, o ano de 2022, é um ano muito decisivo para saber o que vai acontecer de fato com a empresa. E qual foi a notícia que nós tivemos aí de cara nesse ano? Coloca pra mim na tela, por favor. Olha lá. A Anatel autoriza a venda da Oi Móvel para consórcio formado por Claro, Tim e Vivo. Isso no dia 31 de janeiro, com algumas condições. E logo em seguida, vem uma outra notícia. Coloca pra mim essa notícia na tela, meu menino de ouro. Olha lá. Copel Telecom entra com pedido de anulação da aprovação da venda da Oi Móvel. O que que aconteceu? A Copel entrou com o seguinte, né, entrou aí com um protocolo na Anatel falando o seguinte. De acordo com informações do site Teletime, a Copel questionou a presidência das sessões extraordinárias, prestem atenção, que aconteceram para tratar sobre esse tema no dia 31, que foi decidido. Por quê? Olha lá. A empresa alega que a sessão do último dia 31, como eu falei agora, de janeiro, não foi presidida por Wilson Diniz, nomeado por Bolsonaro como presidente substituto do conselho diretor da Anatel após o prazo de exercício do anterior. Então, não era, não era nesse dia, não foi para eles, entre aspas, a pessoa que deve ser responsável por assinar e autorizar esse consórcio, através aí, né, feito para comprar a Oi Móvel. Então, agora vai decidir, o Cade vai ter que decidir, vai ou não vai. É uma briga sem fim, tá, gente? É uma briga de tamanho gigantesco. A gente não sabe como vai ficar. Um dia vem uma notícia boa, os investidores da Oi ficam animados, e no outro dia vem essa bomba relógio que a gente vê. Então, Catochinha, assim, a Oi é uma empresa que vem com notícias toda hora, né? Toda hora, com o coração na boca. E agora, vamos colocar mais uma notícia na tela, tá saindo muita notícia desse tema atual. Menininho de ouro, coloca pra mim, olha só. MPF se posiciona contra a venda da Oi Móvel para Claro, Tim e Vivo. O Ministério Público Federal, que é o MPF, é contrário à venda da Oi Móvel para Claro, Tim e Vivo. Ou seja, volta pra mim, que confusão que vai dar, né? MPF falar, não, 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 a gente aqui não aprova. Agora, qual será a resposta da Oi em relação a isso? Trouxemos a notícia, coloca na tela, meu menininho de ouro. Para Oi Relatório de Procurador da MPF, não considera fatos importantes na venda do ativo móvel. Volta pra mim, então tá essa discussão, né? A Oi fala, não, eu não acho que tem argumentos plausíveis para a gente não poder fazer a venda. E a MPF fala, não, não, a gente não vai autorizar a venda aí da telefonia móvel da Oi. Olha a confusão que tá. E, enquanto isso, o tempo tá correndo. E a Oi não tem muito, a gente fala assim, infelizmente a Oi não tem muito para onde correr, porque tem dívidas rodando, a gente tinha essa esperança, os investidores da Oi tinham essa esperança, e olha só essa última notícia que a gente vai colocar para você. Venda de ativos da Oi é a última cartada do plano de recuperação judicial volta para mim. Então, se vai para um positivo, poxa, vai vender, e aí os investidores falam, opa, tá na hora, não tá, vou comprar, não vou, e se vai para o negativo. Não é autorizado, tem um bloqueio ali, um bloqueio aqui, e infelizmente a Oi passando por tudo isso. Com esse dinheiro que a Oi ia vender, a parte móvel, ela ia poder pagar muito das dívidas dela. E isso é importante, né, Catoche, aliviar as dívidas de uma empresa. Mas, agora, fica esse ponto de interrogação. E aí você vai me perguntar, Carol, vale a pena investir na Oi? E eu vou te responder, segundo os analistas da Norte. A gente sempre fala que não é recomendação de compra. Mas, os analistas da Norte, que são excelentes, estão, claro, de olho para falar da Oi. Coloque esse gráfico na tela e o que eles acham. Segundo o melhor relatório, feito aí pelos analistas, pessoal da Norte, os avanços operacionais já são perceptíveis, apesar dos resultados financeiros ainda não refletirem de acordo com os avanços de forma contundente, tá? A gente está vendo aí abaixo. Olha aí a tela, né, os gráficos aqui, as setas em cores diferentes. E aí, volta para cá, a empresa tem entregado um bom projeto, tem entregado um bom, né, um bom turnaround, mas tem essa questão toda do dinheiro, da dívida, que é muito importante de se avaliar. E o que a gente percebe? Que a Oi não vale esse valor da ação, não vale o preço de mercado da Oi. Olha só, só para vocês terem ideia, a Vital hoje está avaliada em cerca de R$ 20 bilhões, certo? Só que, após a finalização da venda de parte da Vital com o BTG, a participação da nova Oi será de 42%, o que representaria aí, o que representa cerca de R$ 8,4 bilhões. Porém, olha esse gráfico, coloca para mim aí na tela. O que a gente vê? Que, cotada por cerca de R$ 1, o valor de mercado da Oi, hoje, é de apenas R$ 5,6 bilhões. Está aí no gráfico. Então, ela está valendo menos do que a participação na Vital. Ou seja, o mercado, volta para mim, não está enxergando com bons olhos, não está enxergando o potencial da nova Oi. Para valer a pena, de acordo com todas essas análises, a ação da Oi deveria ser cotada a R$ 1,27. Então, minha visão, Carol, eu não tenho Oi na carteira, torço para que a Oi voe, para que a Oi se recupere, eu não tenho Oi na carteira. E você já comenta aqui embaixo se você tem, coloca aí. Hashtag, eu tenho. Hashtag, eu tenho. Se você tem ações da Oi, a gente sempre vai torcer pela Oi por todas as empresas. Agora, segundo os analistas da Nord, que eles fazem um gráfico, fazem um estudo completo, eles acreditam que a Oi ainda precisa se provar muito e que não vale a pena comprar. Mas, vamos deixar aqui, está no primeiro link, tem muita informação para você ler. Primeiro link tem, na descrição do vídeo, tem o relatório que é gratuito, gratuito da Nord Research. para você ler, será que vale a pena, o que eles falam, os analistas, sobre a Oi. Vai lá, clicou, você lê, porque tem muito mais informações importantes ali. E você, você quer saber quais são as 5 melhores pagadoras de dividendos para 2022? Você quer saber, menininho? Eu quero saber. Menininho sabe, porque ele que edita. Então, corre aqui nesse vídeo, vamos deixar aqui para você, sai desse vídeo e já vem aqui. Certo, meus amores? Por hoje é só, fiquem com Deus, eu sempre falo, vou ao Brasil, um grande beijo de luz, investe, porque o seu futuro Agradece, sim. Começa já! Agradece, sim. Agradece, sim.